Olá amigos do canal, estamos aqui hoje em um vídeo com Alex que vai ser uma receta de arepas. Vamos ver como funciona. Vida de campo na prática. Para quem diz que o Ale não trabalha, enquanto a Sofie está de semi-resguardo, eu decidi fazer a comida aqui em casa. Aprendam a fazer arepa de trigo do chefe Ale. Vamos lá. Primeira coisa, um pote de farinha de 250 gramos, farinha de trigo. Põe a areia aqui dentro. Não é difícil. Dá uma batidinha, dá uma mexidinha, colocada a farinha. Atenção, chefes do mundo, não fiquem com ciúmes. Aqui, profissionalismo. Mueve a farinha, lembrando que até antes de ontem eu não sabia cozinhar, mas está ótimo. Uma colherzinha de bicarbonato, com delicadeza, de chefes, assim. Ok? Mueve a farinha. A mão, não esqueço da mão. A mão tem que estar limpa. Eu lavei, porque a Sofie fez eu lavar a mão, tem que estar bem limpa a mão. Agora, o sal? O sal é importante. Para que tenha medida, meia colherinha é a metade disso aqui. Ok. Mais meia colherinha de sal. Pã. Cerra-se o pote do sal. Da esquerda para a direita. Coloca o sal aqui. Se tem um pouco de polvo, polvo é de sal, é de bicarbonato, é de tudo. Então, vocês põem aqui. Agora, um vaso de água, mas pouco a pouco. Então, dá uma. Aí. Ok. Agora tem que sujar a mão com água e com farinha. Vamos botar mais um pouquinho. Ok. Agora, começa a mexer. Sente a textura da farinha. Essa coisa é boa mesmo. Sente a textura da massa. Está tendo uma textura. Ainda está melequento. Grudento. Então, aqui, mais água. Mais água aqui. 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 A água tem que estar grandita. Aí vocês vão colocando aqui. O que aconteceu, meu amor? O cachorro está empurrando ali ou é uma criança que está vindo? Georgia. Georgia, Georgia. Entra se tu quer, meu amor. Entra, entra, que aqui é tudo ao vivo e à cor. Entra, que eu estou fazendo o vídeo, meu amor. Eu estou fazendo arepa. Pode cerrar a porta, Georgia, por favor. Tá. Filma, Georgia, chegando, meu amor. Filma, Georgia, que aqui com esse chefe de cozinha não tem problema. Ok? É minha mamãe. Ok. 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 Georgia, quem acha ela a melhor comida nesta casa, Georgia? Jo, muitas graças, Georgia. Aqui, agora com delicadeza, você tira essa farinha que está grudenta no dedo. É normal, Jo, eu faço todo dia. Georgia, senta aqui desse lado para que esteve eu e não aí. Agora, com toda a tensão, você limpa a farinha que está grudenta. É normal, normal. Estou acostumado a fazer arepa. E aí você vem e pega água. Pega água. Aqui. Uma, com a minha expertise de anos na cozinha, o que eu tenho que dizer é que quando isso aqui gruda muito nas mãos, você, não, não agarre isso aí, Georgia, por favor, deixa aqui, ok? Você pega um pouco da farinha que está ainda crua e faz assim, daí sai, sai com facilidade, é como meia hora e sai essa coisa do dedo, depois você começa a amassar. Sente a textura da farinha, sente as mãos do chefe. Vocês, mulheres, por todo o mundo, mulheres do Brasil, mães do Brasil, cozinheiras do Brasil, me desculpem essa humilhação, mas eu sou um chefe nato. Eu senti agora, com a mão na massa, que eu fui fabricado pela minha mamã para fazer arepa. Já tem uma contextura. Georgia, por favor, não mexe no sal, não mexe na minha cozinha, que o cozinheiro aqui profissional não gosta... Isso, é minha cozinha, porque eu sou cozinheiro, não é cozinha, ok, vamos lá. Então, vocês vão mexendo, com calma, vão mexendo, sente a textura, sente a textura. Eu sei que é difícil para vocês, mulheres do mundo, ver um homem tão bom na cozinha. Só se tira essa massa, se tira dos dedos normal. E aí, estamos fazendo arepa. É uma arepa que eu estou fazendo para o meu amor. Questão de horas vai estar pronta. Vamos amassando aqui, olha aí. Amigos que... Fala, meu amor. Que eu... Depois eu te... Pode dizer o lá. Pode dizer o lá. Abra aqui, tu papá cozina muito bem. Papá cozina muito bem. Isso mesmo. As crianças sabem. As crianças têm a inocência. As crianças... Jorge, arremanda a minha manga aqui, por favor. As crianças sabem, quem sabe, das coisas de cozinha, entende? Então, tem que... Mais forte aí, Jorge, por favor. Isso. Mais, Jorge. Ai, ai, ai. Eu tenho minha assistente, a minha... Ó, a massa já está criando com textura. Sigo aqui. São questão de 10, 15 minutos. Agora, o chefe cuca profissional não precisa mais disso aqui. Olha só, a massa está com uma textura boa. Tem que ter amor. Tem que ter amor na comida. Dá amor tudo. Amassa bem. Faz a conchinha. Não esqueçam de fazer a conchinha aqui, ó. Como se fosse um barquinho. E aqui vocês podem brincar. Lembra quando vocês eram crianças que faziam um barquinho assim, ó? Barquinho, qualquer coisa vocês podem fazer aqui. Então, vai dobrando ela. E vai socando. Que ela vai se... Até ficar homogênea. Vocês que, como eu, entendem muito de cozinha, uma massa homogênea é uma massa que fica perfeita, como essa, ó. Uma massa. Uma massa perfeita. Então, tem aqueles cozinheiros que jogam pra cima, mas eu não vou jogar, porque senão vai cair no chão, eu apanho da moleque que está filmando. Vamos, pouco a pouco, a gente vai fazendo. Daí, a gente vai sacando as bolitas. O tamanho da bolita depende do tamanho que você quer fazer arepa. Então, você faz bolinhas assim. Várias bolinhas, como essa. Aqui. Eu estou feliz que está certo, porque qualquer coisa eu sou censurado por essa pessoa que está atrás da câmera. Então, aí vem as bolinhas. Aí. E quem disse que o Alê não trabalha? Quem disse que o Alê não cozinha? Quem disse que eu não cozinho? Quem disse que eu não cozinho? Isso aqui é um chefe profissional, né, Jorge? Chefe profissional aqui. Bolitas, com toda a calma. Quem disse que eu não cozinho? Ai, não. Eu vi, com toda a calma. Assim. Pouco a pouco, com carinho. Quem disse que eu não cozinho? Vamos lá. Agora, quem disse que eu não cozinho e não trabalho? A primeira vez que o Sofie aguenta o peso da câmera, ela está com trabalho, aguentando o peso dessa câmera, que é um celular, um Moto 4, quase 15 gramas. Ela está segurando ali. E eu estou fazendo arepa. Então, a Sofie está com o maior trabalho, que eu sempre estive. E eu estou fazendo arepa. Bom, depois desse ponto, seguindo as arepas, agora é um minuto de... Faz um volquinho nela. Depois, converte novamente ela em uma pelotica. Vai ficar bem homogênea. Depois, vocês... Apas. Desculpa as brincadeiras, mas... A gente está cozinhando aqui. Claro que não é a primeira vez. Sempre que a Sofie necessita, eu estou na cozinha. Mas a gente tem que levar tudo na esportiva, tudo na brincadeira. Aqui, as bolinhas que eu estou fazendo já. As pré-arepas. Só fazer mais essas duas. São umas poucas arepas que eu vou fazer. Exclusivamente para a Sofie. Aqui as bolinhas. Não tem segredo, gente. É farinha. Uma colherzinha de bicarbonato. Uma colherzinha de sal. Mesma coisa. E menos do que meio copo de água para essa quantidade de 250 gramas de farinha. O que mais? Carbonato é um quartico de la cuchara. Um quartico de la cuchara. Aí está a minha assistente. Ela está aprendendo comigo a magia da cozinha. A delicadeza de se fazer arepa. A delicadeza da cozinha. Eu sei que vocês estão com água na boca. Até pelos movimentos rápidos do chefe. Tem aqui umas danças. Falta música. Eu gosto de fazer com música, mas a Sofie diz que hoje não é para eu cozinhar com música. Porque senão quase todos os cozinheiros do Brasil vão querer cozinhar com música. porque sabem que eu tenho a mão. Então aqui está. Minha alê para não caber na ponta eu vou colocar um pouquinho a mão para ele também. Vamos lá. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda etapa. Hã? Profissional. Agora vamos estirar. A gente tem o plástico que a gente faz, redondinho aqui. E tem que tirar, abrir a massa. Ela está redonda. A gente tem que deixar ela estiradinha. Uma garrafinha de vidro mesmo. O normal seria com um rodillo. Só que nós vivemos no campo e usamos uma botella. Que se faz com que tem. Mas o importante é que... As coisas acontecem. A gente não deixa para depois. Na vida, a gente não deve deixar as coisas para depois. Deve fazer acontecer. Deve acreditar e tocar para frente. E é isso que a gente faz. Vocês veem que o cozinheiro está mais sério. Porque já é quase 20 minutos de trabalho. Estou preocupado com a Sophie, que ela está equilibrando aquele peso, que são quase 15 gramas. Ela está equilibrando. Isso que eu faço sempre, equilibrar o peso de 15 gramas. Enquanto isso, eu faço arepa. Vamos lá. escuro, porque a minha cozinha é clara. Eu sou aqui. Vamos já para outra. Vamos já para outra que eu estou animado. Vamos para outra que eu estou animado. Vamos para outra que eu estou animado. Dá uma estiradinha, então, na massa. Não esqueça. Vocês lembram bem como faz arepa. Por favor, aqui. Vamos estirar. Estirar vai dando a volta no plásticozinho esse aqui. E vai estirando. Vai estirando ela homogeneamente também. Eu não gosto quando fica... Ah, a Sophie gosta. Ela deixa bem redondinha. Eu gosto mais, assim, uma obra de arte. Para não dizer que eu não sei deixar redonda. Eu deixo ela com o mapa do Brasil, com o mapa dos Estados Unidos, com o mapa da Venezuela. Eu deixo ela com o mapa conforme o país. O que eu quero na hora. Esse aqui ficou tipo o mapa da Austrália. Aí. Ops. Pequena caída. Não vamos cortar. Vamos deixar assim. Isso aqui é normal. Dá uma caidinha. Então, vamos lá. Estirar aqui. Estira as novas arepas. Ah, fala, Sophie. E toda a comunidade internacional dos cozinheiros profissionais como eu sempre falam que a minha arepa é uma das melhores arepas do mundo. Porque ela não tem aquela forma redonda. Olha só que bonita que ela fica estirada. Mas com forma de um país. Sempre com forma de um país. Não lhe quedam derechas, mas quedam buenas. É assim. É do comum. Um pão feito em casa, assim. Agora, a Sophie, ela deixa redondinho. Entende? Claro, ela não tem a habilidade que eu tenho de mostrar o mapa dos países. Na arepa. Agora aqui. Minha achatadinha. Oi, tchau. Vou colocar outra. Aqui. Por favor, não acompanha. Câmera nenhuma. Agora, essa câmara de uma é bonita, gente. Eu não consigo prestar atenção na arepa porque eu tô, assim, fascinado com essa mulher me filmando. Opa, desculpa. Eu vou falar de arepa. Agora põe aqui. Deixa bem quente essa chapa aqui. O fogão, olha, que tá bem quente ali. A Sophie pega por aqui sempre as coisas. Eu não me arrisco porque elas estão acostumadas com isso aqui. Põe do lado. Olha aqui essa aqui, por exemplo, que já tá pronta. Ó, com a textura dela. Pãozinho quentinho, delicioso. Coisa boa. Enseñe a arepa por os dois lados. Ah, ok. Ó. Esse é o pão venezuelano. Arepa. Agora aqui, ó. Tá esquentando um lado. Então a gente vem aqui. Dá uma viradinha. Isso. Então... Estamos finalizando a arepa. Só pra dar uma segunda aqui coisa pra vocês verem. Faz o mapa do país que vocês quiserem. Não precisa ficar absolutamente redonda. A não ser que você tenha habilidade. O importante é que fique gostosa. E pra comida ficar gostosa, a gente tem que dar é amor. Por menos que eu saiba da cozinha e não seja um chefe tão internacional assim, pelo menos eu sou o quarto chefe dessa casa. Porque a Sofie é a primeira, a Georgia cozinha melhor que eu, o Gel também, o Sebastião. Eu não sou o quinto chefe dessa casa, mas sou o quinto chefe. Já é alguma coisa. É uma coisa interessante. Eu me sinto orgulhoso de ser o quinto chefe de toda, de quatro hectares que a gente tem aqui em quatro hectares de uma cidade grande. Se tu é o quinto melhor cozinheiro, tu tá bem. Aqui é a mesma coisa. Essa saiu com o mapa da Austrália. Saiu aquela ali. Essa aqui tá meio pra Nova Zelândia. Isto é, gente. Vou virar a arepa aqui agora. Vou virar como a Sofia vira. Ela vem aqui e vira. Vai esquentando. Ela vai sair daqui como essa. Ela tá aqui, já marcadinha. Então, pra não deixar... Eu vou te contar o segredo. Eu gostaria pra um pouquinho mais queimada. Isso é uma frigideira, mas pode ser uma chapa ou mudare, que é melhor. Mas na falta, que a gente não tem aqui, chapa ou mudare, a gente faz assim. Faz assim arepa. A próxima comida que eu vou ensinar pra vocês a fazer é arepa de trigo. Agora vamos falar... Esta é arepa de trigo. Esta é arepa de trigo. Ah, é verdade. Esta é arepa de trigo. A próxima vai ser arepa de rio. Eita, direto. Eu vou cantar esta canção. Da roça. É o milho branco, bonito. Esse milho a gente vai fazer arepa outro dia para vocês. Agora eu vou falar só pras mulheres. As mulheres que conhecem de cozinha já sacaram que eu ajudo a sofrem, que eu sou um excelente cozinheiro, que eu faço arepas em forma de qualquer país, menos arepa redondinha tradicional. E para os homens eu vou dizer parem de preguiça, vão para a cozinha. Aprendam, aprendam, porque senão, quando vocês estiverem no canal do YouTube, a mulherada vai estar dizendo Alex, vai para a cozinha. Ou para vocês irem para a cozinha. Então a dica que eu dou, aprendo antes. E aprendam aqui com o Chef Alex, na vida de campo, na prática. Agora vocês vão dar licença que a gente vai terminar um vídeo porque eu quero dar um beijo nessa câmera e uma que está maravilhosa. Até logo. Vida de campo na prática. A gente agradece muito vocês. Eu vou mostrar agora a beleza da mulher andina, a mulher que me ensinou a cozinhar, a mulher que me ensinou tudo na cozinha. E é as mulheres que a gente deve tudo. Que a gente deve a vida, que a gente deve o amor, que a gente deve a alegria, Então, as mulheres que a gente deve a alegria, que a gente deve a felicidade, que a gente deve a satisfação de estar em casa com os filhos e que a gente deve os dons da cozinha que a gente tem. E arepa, meu amor? Saca essa arepa então, por favor, minha assistente de cozinha. Olha aqui, a arepinha ficou perfeita. E assim que se faz a arepa andina. Muito obrigado, até logo. E muita luz na vida de vocês. Muita luz na vida de todos os amigos do canal Vida de Campo na Prática. Tchau. Aproveita a arepa. Faça em casa. Para as pessoas que pensavam que Ale não cozinava, aí está. Ele faz todas as arepas. Ele ajuda bastante. Sempre me ajuda. E está aprendendo muito. Ele aprendeu muito. Porque antes não sabia. Ele aprendeu muito. Como eu não sabia. Não foi eu que ensinei. Não. Não, foi ela que ensinou. Aprendido bastante comidas para fazer. E ela faz como as recetas que eu faço. E estão ficando muito boas as arepas. A gente tem que ajudar, né? Afinal de contas, a mulher recém ganhou o neném. Já são 12, 13 dias. E a gente tem que ajudar em casa. Tem que ajudar em tudo. E a gente sempre ajuda. A gente está sempre na brincadeira. Tudo. E nos vídeos. Mas aqui todo mundo trabalha. E trabalha aparelho. Beijão no coração de vocês. Um beijo. Tchau.